Algumas coisas a gente não esquece, né? Pode dar uma entrevista aqui nesse celular? Vamos então. Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Sei que a vida era assim Há momentos difíceis Mas se a gente Se pegar ele Como eu peguei um peixe ali Estar dentro desse Violão Pode perguntar a qualquer minha família Eu sei fazer tudo Não preciso de nada E a palavra Resumindo a palavra Eu não preciso de dinheiro Eu e a Sistema o dinheiro Eu gosto de ajudar Não gosto de atrapalhar Isso aí E assim a vida continua Dando risada Ajudando o próximo Tenho uma vida feliz Tenho uma vida alegre Tenho a vida de coração Tenho a vida de amor Tenho a vida de emoção Não maltratar ninguém Não pisar por cima de ninguém Tá todo mundo junto Todo mundo reunido Isso que é a coisa mais bonita Não é desfazer de ninguém Todo mundo Sou igual Até o mendigo Tá junto Ajuda todo mundo Quem tu tá na estrada Estou aqui Alegre e satisfeito E tu feliz E sempre fez diferença Meu escolho de comida Pra mim Tudo tá bom Tudo da minha vida Tá bom Meus irmãos Tudo Pra mim Da minha vida Tá bom É isso aí Tá ótimo Tudo tá bom Tudo tá bom Tudo está bom Pra mim Não importa se eu tô comendo Comida seda Que ela vai ficar gostosa Na minha boca A minha missão é cumprida Deus Falou Pra Jesus Cristo Meu filho O que você vai fazer naquela terra Mais que você já sofrer lá Só pra você Quem vai agora é eu Eu vou dar uma voz E vou dar uma risada Acima da luz Da nuvem Eu posso ver Eu posso ter uma sucesso E posso ter uma voz Nada Aí eu caio de nuvem Tudo poluído Cheio de fumaça Cheio de desgraça Minha mãe me botou no mundo Morreu porque Teve um cérebro na cabeça Segundo o cérebro Um dia Eu vou Ver minha mãe E minha mãe tá aqui Eu tô vendo ela Como eu tô vendo um fiô As palavras que eu tô te dando Não dou pra qualquer um Que alguém Na terra aqui Não merece essas palavras Não merece escutar O dom que Deus me deu Você fazer tudo Da vida Se falhar alguma E pra mim tudo tá bom Obrigado Obrigado pelas convidações Posso? Minha mãe Eu cheguei aqui Obrigado meu irmão Que Deus te abençoe Quanto canto do mundo Que você andar Volte sempre aqui Bom Eu tenho atéia e tem museu Aqui dentro da cidade Eu tenho atéia e tem museu Eu tenho atéia e tem museu